A vida de um criador de conteúdo não é fácil mesmo. Você tem uma ideia que parece muito legal, prepara tudo e grava o vídeo super empolgado. Como o seu canal é pequeno, você mesmo edita o vídeo, faz a capa e publica no YouTube. Só que o resultado desse vídeo que parecia tão legal é simplesmente horrível. Você tem poucos cliques e dessas pessoas que chegaram a clicar, elas não assistem por muito tempo. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou te falar de uma técnica que você vai poder usar para deixar os seus próximos vídeos muito mais interessantes. O conceito é muito simples, mas eu sugiro que você preste o máximo de atenção para que você consiga depois aplicar isso nos seus vídeos. Eu te garanto que vai valer a pena. Bom, e se por acaso você ainda não me conhece, Oi, eu sou o Di e esse aqui é o canal de fora. O que eu vou te mostrar aqui hoje é uma técnica de storytelling muito, mas muito utilizada por Hollywood. Mas você não vai precisar virar um cineasta para poder aplicar essa técnica no seu conteúdo. Fica assistindo que você vai entender, é bem fácil. Eu resolvi falar sobre esse assunto no vídeo de hoje exatamente porque eu faço lives toda semana aqui analisando o vídeo do pessoal e dos mais variados nichos. Na maioria das vezes, principalmente para os vídeos de vlogs, viagens, react, eu sinto falta de uma estrutura que me ajude a terminar de assistir aquele vídeo, que me dê vontade de continuar assistindo. E foi para ajudar nesses vídeos onde você não consegue contar uma boa história que a gente vai usar a técnica de hoje. Então, o ideal é que o seu vídeo, ele seja legal de ser assistido. E se você aplicar essa técnica de Hollywood, que em quase todos os filmes ela está lá, o seu vídeo vai ficar muito, mas muito melhor. O nome dessa técnica de storytelling que eu estou falando aqui, a gente chama de a teoria dos três atos. A imensa maioria dos filmes que você assiste na TV ou no cinema, utiliza exatamente essa estrutura aqui para poder contar a história. E fica muito legal, funciona há muito tempo. O primeiro ato a gente chama de configuração, o segundo ato a gente chama de confronto, e o terceiro ato a gente chama de resolução. Se eu te falar de forma bem básica aqui, no primeiro ato a gente apresenta o ambiente, os personagens, a problemática. No segundo ato a história avança e a gente conhece novos personagens, amizades, novos cenários, e um evento inesperado prepara a gente para o terceiro ato. E nesse terceiro ato é o clímax, a resolução, a batalha final, a redenção do personagem principal. E você pode aplicar essa estrutura nos seus vídeos, claro que de uma forma muito mais simplificada, mas que vai deixar a sua forma de contar a história muito melhor. Vai deixar o seu vídeo com muito mais retenção, com muito mais engajamento. As pessoas vão querer terminar o seu vídeo. Então a gente ainda precisa depois cuidar do título e da capa, tudo bem, esse é outro aspecto que a gente vai tratar em outro vídeo, mas nesse vídeo aqui eu vou resolver o problema das pessoas que clicam no seu vídeo e não conseguem assistir por muito tempo. Do mesmo jeito que eu faço para o pessoal analisado nas lives, eu vou contar para você aqui que esses três atos, eles poderiam virar três partes do seu vídeo. Na primeira parte a gente vai criar um acordo, uma promessa para a audiência. Então é o momento de eu dizer a você por que é legal você começar a assistir esse vídeo e que você entenda, já que você chegou no meu vídeo do nada, que você entenda aonde é que a gente está e para onde é que a gente está se encaminhando. Na segunda parte do seu vídeo, você vai de fato começar a entregar o conteúdo, começar o processo, caminhar comigo, me mostrar as paisagens. Então a gente vai desenvolver o assunto até se aproximar desse clímax, dessa parte legal do nosso vídeo. E na terceira parte é onde a gente de fato entrega o ouro, é onde de fato a gente mostra o resultado, a gente chega naquele lugar. A história tem o seu fim, a gente entende por que é aquilo, sabe? A gente fechou o ciclo. Eu te falei que era bem simples, mas que você precisava prestar atenção para poder conseguir aplicar isso no seu conteúdo. Eu sei que eu falando assim, parece muito fácil, mas na hora que a gente vai transpor isso para o nosso vídeo, para o nosso cotidiano, talvez não fique tão simples assim. Então é por isso que agora eu vou te dar dois exemplos para você entender em canais reais, em vídeos reais, como é que isso funcionaria. No primeiro exemplo, a gente vai falar de um canal de culinária. A ideia desse vídeo em específico do canal de culinária é fazer uma receita de pudim de leite. Então eu vou começar te falando que a gente vai fazer uma receita de pudim de leite. Se eu tiver algumas imagens, eu já vou te mostrar essas imagens para poder capturar a sua atenção. E eu vou te falar o porquê que a gente vai fazer essa receita de pudim de leite e talvez por que essa minha receita de pudim, ela é tão legal. Ela é mais leve, ela é menos calórica, ela é mais rápida de ser feita. Então eu vou enfeitar essa minha receita para tirar a sua atenção, para que você veja, poxa, essa receita é um pouco diferente do que eu vi até agora. Então deixa eu ver o que é que ele vai me mostrar. Então aqui eu selei com a minha audiência uma promessa, um acordo. Eu estou te prometendo que você vai ver uma receita muito legal de pudim de leite. Vai aprender a fazer e você vai ver como ela fica muito legal quando a gente se aproximar do final do vídeo. Na segunda parte agora do vídeo, a gente vai desenvolver o raciocínio. Eu vou te apresentar os ingredientes e qual é a forma de preparo. Vou te mostrar em detalhes tudo o que eu fui fazendo, seguindo o passo a passo, até a hora em que eu coloquei aquilo no forno e ele vai ficar pronto. E aí a gente chega agora nessa terceira parte, onde eu vou desenformar o pudim e te mostrar esse resultado maravilhoso. Vou aproveitar para decorar ele, para te mostrar como é que eu sirvo. Eu vou cortar, eu vou experimentar junto com você. Então aqui a gente tem aquela premiação final, a gente tem o fechar da história. Eu comecei te prometendo que a gente ia fazer essa receita maravilhosa, você acompanhou o processo comigo e no final a gente tem aquela redenção. Você está com vontade de comer o pudim, de fazer em casa, já está até pensando em fazer no final de semana. Então isso é que é legal. Eu acabei te conquistando com o meu vídeo. Será que fez sentido para você essas três partes do vídeo que eu falei? Vamos ver agora um exemplo de um vlog de viagem. Como é que a gente poderia aplicar essas três partes em um outro tipo de vídeo? Digamos que durante uma viagem que eu fiz para o interior aqui, eu descobri uma cachoeira que tem água quente e algumas propriedades medicinais e eu queria mostrar isso para o pessoal em forma de vídeo. Então eu vou começar o meu vídeo ainda no hotel, no quarto do hotel ou no saguão do hotel, falando de quais são os planos que eu tenho para hoje. De que hoje a gente vai juntar com um grupo, vamos visitar uma cachoeira. O nome da cachoeira eu posso dizer aqui, mostrar algumas imagens. Então eu vou capturar a sua atenção para o que a gente vai fazer. O nosso acordo vai ser esse. Eu estou te prometendo que você vai comigo nessa jornada até a cachoeira tal, que tem águas assim, assado, quais são as características. Posso começar a dizer um pouquinho sobre esse lugar, por que é que eu achei interessante de visitar. E o vídeo pode seguir com eu me deslocando até a cachoeira. E aí eu posso aproveitar para dizer se o passeio é gratuito, se não é gratuito quanto custa, precisa reservar, será que eu preciso de guia para chegar até lá, por que é que eu escolhi esse meio de transporte que eu estou indo, será que eu estou indo de ônibus, eu estou indo a pé, eu estou indo de carro. Então tudo isso é legal da gente ir contando junto com esse deslocamento. Então eu estou te trazendo na viagem junto comigo. Eu comecei te dizendo por que é que era legal a gente fazer o passeio que a gente vai fazer, e agora você está passeando comigo. E na terceira parte a gente chega finalmente lá. Eu vou poder entrar na água, você vai ver a paisagem, você vai ver aquilo sendo descoberto, e a minha reação ao ver aquilo. Eu vou entrar na água, te falar qual é a sensação, a temperatura, se realmente faz bem e não faz, quanto tempo o pessoal me orienta a ficar ali, vou capturar imagens maravilhosas, e aí a gente fecha o nosso ciclo. Eu te prometi que a gente ia ver uma cachoeira muito legal, você me acompanhou durante o trajeto, e a gente chegou lá e realmente a gente realizou aquilo que estava acordado entre a gente no início do vídeo. Eu poderia dar vários outros exemplos com vários outros nichos, afinal de contas é uma fórmula bem básica, mas que funciona para todos os vídeos aqui do YouTube. De vídeos educacionais até pegadinhas na rua. O ponto principal aqui é de você pensar na audiência, na experiência que ela tem ao assistir o seu vídeo. Quando você faz esse contrato, esse acordo, quando você mostra o porquê que o seu vídeo é legal, qual é essa promessa que você está fazendo para eles, porquê que eles deveriam assistir o seu vídeo até o final, isso é muito importante para você setar a expectativa da pessoa que está do outro lado. Se por acaso eu cheguei no seu vídeo, sem te conhecer, e você começa o vídeo sem me dar esse contexto, sem me dizer porquê que é legal, sem me fisgar, aí é pior, eu acabo não assistindo, tudo vai me chamar a atenção para fora do seu vídeo. Todos os vídeos aqui na lateral ou embaixo, meu WhatsApp, meu Instagram, porque eu não estou conectado, eu não consegui entrar na sua história, eu não consegui comprar a razão pela qual o seu vídeo é tão legal assim. Se você conseguir capturar essa audiência, se você conseguir capturar a atenção das pessoas, logo no início do seu vídeo, a chance de você ter mais retenção é muito maior. Agora, se por acaso você está tentando crescer o seu canal do YouTube, e tem outros fatores que você também precisa melhorar, ficar de olho no seu canal, eu vou te sugerir esse vídeo aqui, que vai te mostrar os quatro fatores que eu acho super importantes de você dar uma olhada para poder crescer mais rápido o seu canal. Afinal de contas, a gente produz conteúdo, se eu puder ter mais retorno com o conteúdo que eu já produzo, melhor para mim. Se não, eu vou te desejar muito mais retenção para os seus próximos vídeos, e a gente se vê por aí.